Não esperava isso de mim mesma. Estamos em 2020, no meio de uma pandemia mundial, impossibilitados de contato humano nesse momento. Eu fui errada em fazer isso com ele, e todo mundo merece uma segunda chance, mas... ele não me deu. Acho que estou enlouquecendo com todo esse tempo livre comigo mesma. Obrigado. Obrigado. Não, não pensei que ele fosse me odiar, mas sim que ele fosse entender o amor que sinto por ele. Nesse momento, eu fiz um acordo. Se ele não me desse uma chance e não me atendesse, eu faria o ritual. E então tive que rasgar uma foto dele, e coloquei fogo. e coloquei fogo. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Fiquei tão empolgada por ele me querer de volta e claro que não ia contar o que fiz com ele. Eu não tinha noção de que isso fosse continuar mesmo eu já tendo parado. Fiquei tão empolgada. Mas como eu já parei? Calma. Então era você esse tempo todo. Não faz que... Calma. 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 Se eu fosse seu único amigo Se eu fosse o que está dentro Se eu fosse o que está dentro Se eu fosse o que está dentro